Eu estava observando esse trabalho infantil de uma criança das primeiras séries iniciais. O objetivo da professora era fazer uma linha onde existisse a partida e a chegada. Uma fórmula de risco, uma fórmula de triângulo e outras fórmulas. Qual era o objetivo da professora? Era que a criança recortasse saindo da partida e tivesse uma meta, a chegada, o pontinho vermelho. Observem que as duas figuras são a mesma. Os espíritos nos perguntam para nós, mestres, ou aqueles que querem ser mestres, onde você quer chegar com o seu ensinamento. O que eu quero dizer com isso? Para a criança parecia uma brincadeira. Para o professor não era brincadeira. Por que não era brincadeira? Porque ele sabia aonde ele queria chegar. Que era construir na mente da criança um processo não somente cognitivo, mas mecânico. Cortando a figura, a criança trabalharia a questão da locomoção. Preparando ela para a escrita futura. A pergunta que nos vem é, onde você quer chegar com o seu ensinamento? Se nós aplicarmos somente conhecimento, eles serão apenas letras. Se aquele conhecimento que nós queremos passar não tiver um objetivo, uma saída e uma meta, não conquistamos o nosso ideal de objetivo, onde você quer chegar com o seu ensinamento. Onde você quer chegar com aquilo que vai transmitir? Se não, será apenas o seu ego falando. E não o objetivo maior, que é o aprender. Certo dia, perguntei a um espírito amigo, quando preparava um trabalho de palestra. Pedindo o auxílio para o esclarecimento, para falar para as pessoas em torno do evangelho. A pergunta que ele me fez foi exatamente a seguinte, onde você quer chegar com este conhecimento. Se o seu conhecimento não esclarecer e nem consolar, ele apenas será o seu ego falando. Nada mais. Portanto, este é o nosso desafio de facilitadores do centro espírita, de educadores escolares ou de almas ou de nós mesmos. Onde você sai e onde você quer chegar pode parecer brincadeira aos olhos dos outros, mas não para você. Para o arrogante, isso é ingenuidade. Para o mestre, não tem nada de ingenuidade, porque ele tem um objetivo, ensinar alguém que ignora. Um abraço.